Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E hoje, amigos, é com grande alegria que recebemos aqui no nosso programa a Elô Paisano para conversar sobre o autismo. Seja muito bem-vinda, Elô. Eu desejo a todos aí que estão nos assistindo um excelente programa e é um prazer estar aqui com vocês. Elô, na semana passada, nós recebemos aqui a Adriana ao ar com esse assunto. Então, nós vamos fazer esse programa em duas partes. A primeira parte ficou minha filha é autista. Ela só descobriu o diagnóstico com a filha dela aos 15 anos. E você traz o caso do seu filho, que também descobriu o autismo com a idade madura, com mais de 30 anos, que você falou? É verdade. Com 32 anos. 32 anos, né? Elô, então fala um pouquinho de você, da sua família, como é que era o seu filho, como é que foi a infância dele, para o nosso público aqui da Rádio Rio de Janeiro, para a gente poder contextualizar, não é? Como é que foi essa infância dele, para a gente chegar até o diagnóstico nos dias de hoje? Então, Sheila, hoje em dia é muito comum, né? Está acontecendo muito, assim, de descobrirem-se o autismo em adultos, inclusive em idosos, né? Mas a minha saga começou quando ele ainda era pequeno, né? A gravidez foi normal, eu nunca tive problema na gravidez, não tive nenhum problema na gravidez. E quando ele fez os dois aninhos, aí começou a inteligência dele desabrochar, ele começou a ler sozinho, associar palavras, e a gente achava que bonitinho, a gente acha tudo sempre muito lindo, né? Criança. E ele associava palavras, e ele conseguia formar palavras através de cartazes de outdoor, quando a gente andava de carro, aquilo surpreendia. Ele adorava futebol, e então ele sabia todos os times de cor, não só do Brasil, do mundo. Então, era uma coisa, assim, muito interessante, a gente achava aquilo muito normal até então, né? E quando ele foi para a escola, na infância, né? No jardim de infância, que a gente chamava assim na época, ele já começou a atrapalhar as aulas, porque ele já sabia ler. Então, ele começou a atrapalhar as outras crianças, a professora, e comecei a ser chamada, comecei a ser chamada na escolinha. E daí, me despertou para levá-lo no psicólogo. Começou o psicólogo desde cedo, e nunca detectaram nada, apenas achavam que ele tinha um QI mais alto, alguma coisa desse tipo, e por aí foi. E quando ele fez os seus... foi para o nível superior, no caso aí da escola, como é que fala? A gente até esqueci, gente, é tanto tempo que a gente acaba de esquecer. Ensino fundamental. Isso. Ensino fundamental. Na época tinha outro nome por isso. É, na época era CEA, né? E primário. Isso. Jardim de infância, CEA, primário, aí vinha o segundo grau. Isso, agora é fundamental, né? Então, quando ele... Isso, entrou para o fundamental, mesma coisa, continuou atrapalhando as aulas, ele não ficava sentado no lugar, ele sempre gostava de sentar no chão, escrever em cima da cadeira, eram umas coisas diferentes, ele era tanto diferente. Aí começou dentro de casa até algumas coisas que a gente percebia. Por exemplo, se começava a escurecer o tempo, para chover, ele entrava para debaixo da cama e dormia automaticamente. Ele criou uma fobia. Aqui ele também começou a trazer para a gente uma certa... O que está acontecendo com o André? Ele chama André, viu, gente? Então, assim, começou... Era um menino normal até então, não tinha... A evolução dele estava sendo normal, a não ser por esses fatos de ele ter essa agitação, essas coisas na escola. E a professora começou a me chamar. Lá vai eu de novo, né? Então, assim, desde a infância até hoje, eu sempre fico convidada nas escolas para poder conversar sobre ele, que ele estava dando trabalho, que ele não prestava atenção na aula, ele não tinha atenção focada, ele não tinha foco, e ele começou a trazer isso aí para mim e para poder resolver. Psicólogo, psicólogo, até foi no psiquiatra. O psiquiatra, ah, isso aí é... É porque ele é ansioso, ele deve estar com depressão. Ele foi tratado até por depressão. Isso porque não se falava, né? Esse transtorno de aspecto autista, que é o TEA, né? Que a gente vai falar que TEA. Então, não se falava nisso. E aí, eu continuei... Isso com que idade que você levou ele no psiquiatra? Desde os 10 anos de idade. Não, desde pequeno. O psiquiatra foi a partir dos 10, né? Que eu comecei a tentar uma medicação para ver se acalmava ele, trazia ele para o foco, principalmente para o foco, né? Porque eles cobram muito da gente é o foco. Ah, ele está sem foco. Ele não tem foco. Ele não tinha dificuldade de aprender. Mas aí descobrimos. Ele só aprendia o que ele queria. Aquilo que ele gostava. O que ele não gostava, a matéria que ele não tinha simpatia, ele não interessava. Simplesmente assim, não interessava. Tem um fato até muito interessante, Shelly, que quando ele tinha 7 anos, nós levamos ele para tentar uma escola particular. Porque já que ele era muito inteligente, muito desenvolvido, a psicóloga recomendou que colocasse ele em uma escola particular. Porque as escolas particulares, naquela época, eram bem melhores no ensino, né? Era um ensino mais... Seria para ele mais interessante. E levamos ele aqui para fazer a prova. Tinha uma prova de seleção. E eu falei, ah, então vai ser tranquilo. Ele vai passar nessa prova. Porque ele é muito inteligente, né? Coisa de mãe, né, gente? Aí eu peguei e levei. E fiquei esperando lá de fora. Ele ainda era novinho. Ele tinha de 6 para 7 anos. Fiquei lá fora esperando ele terminar a prova. Isso era 8 horas da manhã. 8 e meia, levei ele. Eu olhei para ele e falei, meu filho, você já fez a prova? Já, mãe? Muito fácil. Eu vibrei, né? Nossa, passou. Que maravilha. Vai conseguir essa escola de graça. Porque quem passava na prova, bem colocado, conseguia a vaga, né? Era uma escola de irmãs de caridade. Passou uma semana. Resultado. Fui lá buscar. Toda felizona, achando que ele tinha passado. Ele não passou. Não, mas sim. Ele falou que a prova estava fácil. A irmã toda carinhosa. Foi lá buscar a prova dele. Ele não fez uma questão. Ele simplesmente colocou uma bolinha em cada questão. Gente, isso não pode. Isso não é normal. Mas até então também, né? Ele não tinha essa... Olha que coisa mais interessante, né? É engraçado hoje, tá? Mas na época... Não, na época deve ter sido um desespero, né? Como é que ele diz que a prova foi fácil e não responde as questões? E aí você já viu, né? E daí para frente foi sempre assim, né? Aí ele foi para a escola pública, onde ele me deu muito mais trabalho, né? Apesar de que eu tentei colocá-lo dois anos numa escola particular, lá também me chamava, mas lá tinha psicóloga, psicóloga me chamava, mas nunca se tocou nesse assunto que poderia ter esse transtorno, né? Essa condição que ele tinha. E depois disso, ele formou com matérias que ele gostava, por exemplo, geografia. Sabia tudo de geografia. Ele sentava com você, ele descrevia o mundo inteiro na parte de geografia. Aí eu falei com ele assim, olha, então já que você gosta tanto de geografia, por que você não faz faculdade de geografia? É, eu vou fazer isso. Pergunta se deu certo, gente. Não deu certo. Porque a verdade é a seguinte, geografia não é só geografia, tem outras matérias, é multidisciplinar, e essas disciplinas que são agregadas não interessavam para ele. Interessavam somente a geografia, né? Ela focada, ele foca naquilo e pronto. E outras coisas que foi acontecendo dentro de casa que foi me chamando a atenção. A família, a família, ela começou a falar comigo, ah, ele tem alguma coisa, ele não é normal. Esse tal de não é normal é que é triste, viu, gente? Porque a gente também não é normal, né? Mas isso machuca um pouco a mãe, porque a mãe que está sempre preocupada, sempre procurando, né, a evolução do filho. E eu procurei tudo que vocês pensarem, eu fiz a procura. Nunca desisti. Levei ele em clínicas que pudessem estar fazendo algum teste, também não detectaram, né? Não conseguiram, me deram laudos, nada. E foi para a faculdade fazer a administração, também com a minha assessoria. Eu estava sempre ali. Aí eu falava assim, ah, mas você é muito superprotetora. Já pensou se eu não fosse? Já pensou se eu não tivesse esse cuidado de estar observando o caminhar dele? Eu não tenho só ele de filho, né? Mas ele é o mais novo. Então, o mais novo, ele veio, assim, com uma diferença dos outros. A gente, quando já cria alguns mais velhos, você sabe muito bem a diferença. Você teve quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Uma moça, é. Mas eu tenho, junto comigo, no meu segundo casamento, mais três, né? Que meu marido trouxe. Ele é todo pequenininho, todo jovem. Então, a gente criou todo mundo junto. Então, criamos cinco filhos, né? E você percebeu a diferença entre as outras crianças e o comportamento dele. Exatamente. Ele é um menino carinhoso, sempre foi. Ele tinha picos de nervosismo, com calmaria. Uma coisa, assim, bem nítida, bem interessante, né? Porque a gente tem que observar os filhos desde pequeno. De pequeno, ele nunca me deu trabalho. Colocava ele na cama para dormir, ele dormia. Simples assim. Não acordava à noite, não chorava, né? Mas, assim, ele nunca, para mim, ele poderia ter algum distúrbio, alguma coisa. Mas vai crescendo, vai mudando. A gente vai percebendo essas variações da pessoa, de humor, principalmente, né? E ele sempre se deu muito bem com crianças menores. Nunca com crianças da idade dele. Ele se dava bem, talvez por ele, as crianças menores têm um tipo de atenção diferente. Os maiores já são mais ou menos do mesmo nível e podem colocá-lo numa condição. Ele sofreu bullying na escola, ele sofreu bullying na escola por essa condição dele de ser um pouco diferente. Mas ele não é um autista, ele é leve, é um autista leve. Aí eu vou contar para vocês como que eu descobri. Posso contar, Sheila? Pode, pode contar. Então, essa saga toda, porque se eu for contar, a gente vai gastar uns três, quatro programas. Não, eu só ia perguntar antes de você contar, porque já que ele foi com 32 anos, como é que foi a adolescência dele? Porque ele nunca teve, por exemplo, você levou no médico psiquiatra. Ele nunca teve um diagnóstico, por exemplo, de TDAH? Nada assim? Sim. Ou teve? Hiperatividade teve. TDAH teve? Sim. Ele tinha esse déficit de atenção, né? E foi diagnosticado também com depressão, né? Com ansiedade, que fez tratamento com medicamentos, né? Mas não resolveram, não fizeram. Os medicamentos não melhoravam a atenção, o foco, nada disso. Nada disso. Eu esqueci de falar para os nossos amigos ouvintes, a Elô, ela é a nossa amiga do espiritismo.net, né, Elô? Isso, verdade. Trabalhadora nossa. E você, na época, já era espírita? Seu filho frequentava, fez evangelização? Olha, não conseguiu fazer evangelização. Não conseguiu? Não. Pelo fato dele não conseguir ficar dentro de um local fechado, parado. Sim. E assim, eu tentei levá-lo, foi para a católica, não entrava na igreja, de maneira alguma. Aí eu pensei assim, vou levar lá na fraternidade para ver. Às vezes, a gente não sabe, não entrava na fraternidade. Todo lugar que eu levava de religiosidade, ele tinha dificuldade para entrar. E normalmente ele chorava muito, ele gritava, né? Ele gritava, não queria entrar no local e era muito complicado. Então, nós fizemos um trabalho com ele, assim, à distância, né? À distância. Fizemos à distância. Ele, então, não foi evangelizado. Apesar de que o evangelho no lar, ele fazia comigo. Ah, tá. É, fazia, mas assim, cinco minutos. Aí eu pegava o livro, dava ele para ler, para ver se ele conseguia, né, ficar mais um pouquinho ali e tal. Aí ele falava assim, tá mãe, tá bom, já acabou? Se ele faz assim. É, é o tempo que ele conseguia ficar, né? É o tempo dele. Então, a gente vai levando. É, é o tempo dele. E aí a adolescência dele, como é que foi? E o contato dele com os irmãos? Os irmãos tinham paciência com ele? Como é que era essa? Eu digo, por causa do seguinte, porque as mães que estão em casa, até mesmo as mães que só têm um filho, filho único, como é que elas podem perceber, né? Essa necessidade, levando o médico, ter o diagnóstico. Eu estou perguntando também sobre essa parte de relacionamento dele, né? É interessante essa pergunta sua, porque cada caso é um caso. É. Sheila, é bem assim, é único, é individual, sabe? Porque os sintomas que um tem, às vezes o outro não tem, então às vezes não tem muito acentuado, o outro não tem. Então, assim, somente o profissional mesmo é que tem condição de verificar isso. Mas nós, como pais, a gente tem aquela observação. Por exemplo, o meu filho, ele sempre falava muito em um assunto só. Ele sempre é focado em uma... até hoje. Se ele gosta de política, ele só fala em política. É o dia inteiro falando em política. Ele te procura todas as vezes para falar do mesmo assunto. Porque ele se interessa. Ele vai lá, assiste um programa, ele gosta muito de CNN. Ainda bem que ele gosta de canais interessantes que trazem algum conteúdo. Aí ele vira, chega perto de mim e vai me contar. O pai não tem muita paciência, mas a mãe sempre tem paciência, né? A mãe, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso em tal lugar. Então, assim, ele tem esse conhecimento geral. Ele gosta de economia. Olha que interessante. Ele gosta de economia. Então, ele foca na economia. Ele sabe te falar tudo de economia. Inclusive, esse fato que foi o que aconteceu na faculdade, as aulas que ele interessava, na faculdade, tá? Ele simplesmente dava show. Até no professor. O que também não é muito agradável. É, mas acontece que não é muito agradável. Primeiro, porque não se sabia que ele tinha essa condição, né? Porque a gente fala que a UTEA é uma condição. Não é uma doença, é uma condição. Então, como ele não se percebeu... Alguns professores até ajudavam ele, porque gostavam dele, o jeito dele. Ele é muito conversado. Ele fala muito. É o contrário de alguns que não falam nada, né? Tem uns que se fecham naquele mundo dele. O mundo dele é fechado naquilo que ele gosta. Ele gosta de ficar no quarto dele. Você não pode entrar no quarto dele, enquanto ele estiver lá dentro. Quando ele sai... Para você supor, tem que arrumar o quarto dele. Você não arruma enquanto ele está em casa. Você só arruma na hora que você fala, vai ali comprar isso para mim. Aí ele sai, assim, aproveita e já arruma. Quando ele volta, ele já vê arrumado. Ele não acha ruim. Mas se você tiver, naquele instante... Eu mexia no quarto... Ele te põe para fora do quarto. Pode deixar que eu arrumo, mas nunca arruma. Você entendeu? Ele tem aquela coisa do toque. As coisas dele têm que estar do jeito dele. No lugarzinho que ele colocou. Por exemplo, uma pasta de dente. Você usa pasta de dente. A gente tem o costume de ir espremendo ela, né? E subindo ela até acabar. Não, ele espremendo a primeira vez. A segunda vez. A terceira vez, ela amassou muito. Ele já descarta e compra outra. Ele não usa pasta. É, ele não usa. E ele é organizado com as coisas dele? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Totalmente desorganizado. Totalmente. Então, o toque dele não é para organização. Não. É só pela cisma com alguma coisa, digamos assim. Exatamente. Então, se ele colocou ali, ali tem que ficar, né? Sim. Se você tirar, ele sabe que você tirou do lugar. Ele sabe perfeitamente tudo que está no quarto dele. E o relacionamento com os irmãos é conturbado ou... Não foi conturbado. Deu para levar? Novo, né? O mais novo, normalmente, é mais parecadinho, né? Os irmãos têm essa tendência de o mais novo ter... Se ele talvez fosse o do meio ou o mais velho, eu acho que seria diferente. Mas como ele é o mais novo, então, assim, apesar de não sabermos, né? Ele sempre teve esse apoio dos irmãos. Mas já teve brigas feias por ele. É assim, por exemplo, a bipolaridade. Ele é bipolar também. Sim. Então, assim, depende muito do humor dele. Se você faz alguma coisa que não agrada, que não está dentro daquilo... Agrada, assim, dentro daquilo que ele acha que está certo, né? Aí você causa uma briga. Ele muda o humor e ficava, assim, bastante nervoso. Entendeu? Muito nervoso. O bastante, aí você pode colocar muito nervoso. E era difícil de controlá-lo, né? Então, eu tinha que fazer a mediação, eu tinha que ficar ali. Ele chegava a crescer, vamos falar assim, né? E isso também me chamava atenção. Ele é tão tranquilo, em certos momentos, de repente, ele explode, né? E eu levei isso ao psiquiatra. O psiquiatra... Ah, não, mas isso aí é devido à bipolaridade, né? À hiperatividade. Eu fui colocando aquele monte, mas nunca... Aí eu mudei de psiquiatra. Você nunca te suspeitou do TEA? Nunca te suspeitou de autismo, nunca? Não, porque a gente nem se falava nisso, né, Sheila? Nem se falava disso antigamente, né? Não se falava. E outra coisa. Quando se falava em TEA, esse transtorno do espectro autista, a gente sempre imaginava uma criança muito fechada dentro de si mesma. É aquela criança que tem um estereótipo, né? Daquela criança que não permite o toque. Ele abraça? Ele é amoroso? Como é que é isso? Ele é muito amoroso, mas os abraços deles não é de frente. Ele que te abraça por trás, normalmente. Ele vem, encosta a cabeça em você e te abraça. Ele não abraça de frente. Mas isso, olha só, eu não sei se... Porque a criação da gente sempre foi muito carinhosa, a gente sempre teve esse contato de abraçar, de beijar e tudo. Eu acho que por ele ver aquilo, isso amenizou também. O exemplo ameniza às vezes as coisas, né? Eu não sei... Eu não sou psicóloga, muito menos psiquiatra, mas eu acho que o exemplo também ajuda muito, sabe? Tudo que você exemplifica dentro do mar é aquilo ali assimilado, de certa maneira. Você falou de psicólogo, ele fazia tratamento psicológico? Nossa, já passou por diversos psicólogos. Desde criança? Desde criança, desde a idade dos três anos. E ele fazia fono também? Porque a da Andréia fazia fono. Ele não teve necessidade de dar fono. Por quê? Porque ele sempre teve a linguagem muito desenvolvida. Ele não teve dificuldade de linguagem. Por ele... É o que eu falo às vezes. A família minha é muita mulher, fala muito, sabe? Então, acho que conviveram. Talvez isso... Eu estou colocando aqui uma suposição, né, gente? Não é lógico que se isso tem alguma coisa... Quem vai descobrir são os cientistas, né? Para isso, eles estão aí pesquisando cada vez mais sobre esse assunto. Porque individualidade... A pessoa é cada um, é cada um. Então, a gente não pode falar assim... Ah, o meu é igual ao seu. Não é. Mas eu descobri que ele era... Porque uma amiga minha... Me mandou uma... Pelo WhatsApp... Um convite para participar de uma live da irmã dela, que é advogada, para falar sobre autismo. Olha só como Deus é maravilhoso, né? Eu... Vou falar com vocês. Eu já tive depressão. Muita depressão por causa disso. Porque eu fui muito cobrada. Muito cobrada. Porque ele não conseguia ficar no emprego, né? Com 18, 19 anos, 20 anos. E cada ano que passava, aquela angústia... Angústia, porque ele não conseguia arrumar emprego e não conseguia se fixar no emprego. Ele fez curso de logística. Ele sofreu bullying na logística. Eu tive que ir lá resolver problema. Porque, na época, as pessoas não queriam fazer trabalho com ele. Porque ele é daqueles alunos que a gente falava nerd, né? Que o professor estava falando, ele estava interrompendo o professor e já falando, porque sabia do assunto. E isso não é agradável. Nem para o professor, nem para os alunos. Então, os alunos já olhavam para ele assim, mas, tipo assim, né? Para que não aparecesse... As pessoas, às vezes, não entendem. Fica com o estigma do chato, né? Que não tem semancômetro, não sabe o seu lugar. E aí começa o bullying muito chato. Aí eu falo para você... É um sofrimento, né? É um sofrimento. Enquanto você não tem o diagnóstico, é um sofrimento. Olha, você como mãe, como pai, amoroso que a gente é, né? Que ama seus filhos incondicionalmente. Você vai se magoar. Por mais que você queira educar o filho, falando assim, ah, não, igual o pai. Ah, você tem que ser macho, tem que ser homem, não sei o quê. Não é assim que funciona. Tem um lado do sentimento também. E quando você vê seu filho sendo excluído das coisas, chegar a falar assim, se você conseguir concluir o curso, usar umas piadinhas, entendeu? Ele chegava aqui, chatear, chorava. Eu vi ele chorando. Ah, meu filho chorar perto de você. Aí você desmorona, né? Aí você fala assim, ah, mas isso é manha. Não era manha. Eu passei a entendê-lo, a compreendê-lo, falei se tem alguma coisa errada ali. E eu comecei a pesquisar, a verificar. E quando eu recebi esse convite dessa amiga, pra assistir a irmã dela, que é advogada, falar sobre o autismo, uma live no Instagram. E eu falei assim, ah, eu vou assistir, né? Primeiro eu fui com a intenção de fazer um agrado à amiga. Aí eu entrei na live, vi a advogada, a doutora Tânia Carvalho, ela é aqui de Belo Horizonte, conversando com a pessoa que estava entrevistando ela, falando sobre o autismo, os sintomas, falando sobre os direitos do autista, quais os direitos que o autista tem, né? E eu fiquei muito interessada. E à medida que ela ia falando, ela tem um enteado, que é autista. À medida que ela ia falando, ela ia pontuando como que o enteado dela era, com o comportamento dele. E aquilo eu fui com as famas. Falava uma coisa assim, ah, mas o André é assim. Ah, mas o André é assim. Então, à medida que ela foi colocando, eu comecei a perceber o meu filho dentro daquelas características. Eu falei assim, muito interessante, né? Como o Téia, ele tem três níveis, que é o leve, né? E tem o intermediário, que eu esqueci o nome agora. Você lembra aí, Sheila? Não, é moderado? Não, não sei. É moderado e o grande. Moderado, né? Isso, é. E o mais severo. Mais severo. Fala severo, isso. Então, assim, ela foi dando as explicações. Eu fui percebendo que o autista, ele não era só aquela criança fechada em si própria, que não se comunicava, que não tinha contato, que não olhava nos olhos, que é uma série de coisas que normalmente a gente via, às vezes até de filme, né? Isso. Muitos filmes que passaram. Então, a gente tinha essa ideia. Eu, pelo menos, eu sempre tive essa ideia que o autista era daquele jeito. É. E aí, eu comecei a perceber nele essas características. A bipolaridade, o TDAH, né? Então, assim, o déficit de atenção não tinha nem discussão. Esse aí era o ponto que começou lá desde o início, né? E descobri que também ele pode ter depressão, que ele pode ter ansiedade, e pode, inclusive, ter epilepsia. Eu não sabia. Então, assim, foi coisas que foi, né? Iluminando a mente. Logo depois, ela falou que poderia, quem quisesse, comunicar com ela, deu o Instagram dela, né? Eu entrei em contato com ela, achando que ela não ia me responder, pois ela me respondeu, me passou o telefone de contato dela e, no outro dia, eu falei assim, pode me ligar. Eu liguei, fiquei bem uma hora conversando com ela e aquilo foi, assim, parece que eu estava recebendo uma ducha de energia, de satisfação, porque eu estou descobrindo alguma coisa. Pode parecer triste, mas você está descobrindo que seu filho é autista e você está feliz. Estou feliz, porque foram anos até os 32 anos para ele de sofrimento, imagina, e para mim como mãe, que sempre fui julgada por não estar fazendo nada e eu também disse, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não entendo, que eu não sei? Então, Sheila, foi uma coisa, assim, gratificante. Foi aí que ela me falou, olha, existem clínicas locais que têm um atendimento multidisciplinar e você pode procurar esses locais, ela me indicou uma, e fazer os testes. Vai lá. Se ele for autista, você vai descobrir. Se não for, você vai descobrir outras coisas a respeito, do lado psicológico dele e foi por aí. Eu consegui marcar nessa clínica e levei a clínica muito contra a vontade dele, porque o autista também, ele é muito arredio com certas coisas. mas como ele sempre foi meu companheiro, eu falo isso porque, assim, tudo que eu faço, ele faz comigo. Se eu falar assim, eu vou no supermercado, eu vou com você. Eu vou no shopping, eu vou com você. Eu vou caminhar, eu vou com você. Então, assim, essa alma que veio, esse espírito que veio, para poder eu cuidar, ele também tem alguma coisa comigo de outra vida. A gente que é espírita, a gente fala assim. Então, assim, mesmo que eu falasse para ele que não precisava, não, mas eu quero ir. Então, vamos. E, às vezes, isso incomoda as pessoas. Um rapaz, que ele é muito alto, caminhando com a mãe para tudo quanto é lugar. Onde eu vou, ele estava junto. Todos os lugares. Estava? Não, está. Mas hoje ele está, graças a Deus, trabalhando. Graças a Deus. É. Então, assim, até então, a dificuldade de emprego dele era muito grande. Porque ele arrumava um emprego e não ficava muito tempo. Porque as pessoas não entendiam o comportamento dele. Porque ele tem as individualidades dele. agora que a lei mudou e hoje essas pessoas que têm essas condições das deficiências, têm hoje a inclusão, né? Então, parece que é mais fácil. Mas não é não, viu, gente? Eu falo para vocês que é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Que é isso que é importante, saber que não é impossível. Todo mundo tem a sua oportunidade. E a dele apareceu agora. Apareceu a oportunidade, já tem seis meses que ele está trabalhando. Isso é um recorde. Isso é um recorde, tá? Porque ele conseguia ficar no máximo três meses. Porque as pessoas não conseguiam entender o comportamento dele. Porque é assim, gente. Agora, quando ele vai trabalhar, ele está com a carteirinha como autista? e as pessoas já sabem que ele é autista quando recebe um trabalho novo, já sabe que está recebendo um autista, o que facilita, né? Para poder entender o que está acontecendo. Essa lei, essa lei do Bion, né? Essa lei que foi aprovada, né? Que foi aprovada. Essa lei foi muito importante para os autistas, né? Porque a condição do autista, essa condição intelectual deles, né? Eles são muito focados. Por exemplo, se você der uma tarefa para ele, você não pode dar duas. Você tem que dar uma tarefa, esperar ele terminar aquela tarefa. Ele vai fazer com perfeição. Do jeito dele, claro. Mas se você explicar do jeito que você quer, ele faz. Terminou a tarefa, você pode dar outra. Não é igual a gente que a gente faz um monte de coisa no mesmo tempo. Faz um monte de coisa no mesmo tempo. Você não pode dar duas tarefas. Primeiro que ele esquece da outra tarefa. Aí embaralha a cabeça deles todas. Fica perdido. Então, é uma tarefa de cada vez. Então, você deu uma tarefa, depois você passa para a outra. Então, assim, qual empresa está querendo isso, Sheila? É muito difícil. A empresa hoje em dia está querendo que a pessoa tenha, já chegando, já está dominando tudo. Não tem mais aquela paciência de explicar. Na minha época, quando eu entrei para trabalhar, ensinava você, olha, você vai fazer assim, assim. você perguntava, a pessoa te explicava. Hoje não se tem tempo mais para isso. A dinâmica hoje é diferente. Pode-se dizer, não é assim, não. É assim, sim. As pessoas não têm paciência, elas não, principalmente quando elas não entendem aquilo que está se passando. A gente também não quer que ninguém também entenda. Apenas respeite. Que é isso que a autista quer. É respeito. Aí você me perguntou da carteirinha. Eu posso continuar falando do laudo? Pode, pode falar. O laudo dele, quando ele terminou esse laudo lá, então deu tudo isso aí. Que ele era bipolar, que ele tinha o TDAH, que ele tinha o TEIA, LEVE. Eles classificaram assim, LEVE, GRAU 3. Seria quase passando para o outro. Tipo isso, né? Foi assim que eles me explicaram lá. Três quase passando para moderado. Quase passando para moderado. Mas assim, isso aí, para mim, o mais importante de tudo isso, sabe? Foi que eu consegui explicar para ele, porque sempre expliquei para ele. eu nunca escondi nada dele. Falei assim, olha, meu filho, nós temos que fazer essa avaliação. Ele não queria fazer. Vamos fazer essa? Porque eu com muito jeitinho, eu mostrei para ele que era necessário fazer, porque você falar isso para um adulto, não é igual você pegar uma criança e levar. A criança você pega, põe no carro, mas você vai fazer isso. O adulto não é assim. O adulto, você tem que explicar para ele o que vai ser feito. Olha, lá você vai ter uma avaliação multidisciplinar, um psiquiatra vai te avaliar, um neurologista, um psicólogo, o fonoaudiólogo. Então, quer dizer... Tem um nome, esse exame, essa avaliação, um nome específico? Olha, é uma... As pessoas que estão nos ouvindo e que não conhecem, se elas quiserem procurar, como é que elas podem fazer? A quem que elas podem se dirigir? Tem que procurar um médico, um psiquiatra, ou um psicólogo que pedir? É isso? Não, você vai... O primeiro passo é o psiquiatra, e colocar para ele que você está com a desconfiança que pode ser. Ele vai pedir para você fazer o neurologista, vai pedir para você... O psicólogo, normalmente você já deve estar no caso do adulto, no caso da criança, não. Você já começa com o psicólogo, foi onde eu comecei. Mas nunca se descobriu nada, mesmo porque a ciência vem avançando aos poucos, estudos vêm avançando aos poucos. Não é um diagnóstico fechado. Então, assim, tem dificuldade de falar? Para onde que vai? No fonoaudiólogo. Então, assim, você leva no fonoaudiólogo para ver por que ele está tendo essa dificuldade, não está prestando atenção na aula, qual que é a primeira coisa que os pais percebem? Você não está... A criança não está tendo notas boas, é primeiro o oftalmologista. Ah, vai ver que ele está com problema de vista. Vamos verificar. Inclusive, o oftalmologista também é um da equipe multidisciplinar. Então, você vê que é uma equipe. Agora, existem... É, eu não sei, aí no Rio, aqui em Belo Horizonte, eu descobri, através da Tânia, né? Doutora Tânia, que me forneceu o local, que chama Aprendizagem. Fui lá, lá tem toda a equipe que faz tudo ali dentro do mesmo local. Agora, obviamente, com certeza, em todos os lugares do país, deve ter, cidades grandes, né? Deve ter essa equipe multidisciplinar. Então, é bom você procurar essa equipe. Vai consultando, jogando dentro da internet. Hoje em dia, a gente facilita muito, né? Então, assim, você vai conseguir diagnosticar seu filho para poder, ou sua filha, porque é engraçado que a prevalência maior era em homens. Mas acontece que a prevalência maior era em homens porque as mulheres não eram diagnosticadas. Mas você vê que a nossa querida Andréia, semana passada, a Andréia trouxe o caso da filha dela, que é mais jovem. Que é mais jovem, né? Eu e a Andréia tivemos até a oportunidade de conversar também, né? Isso. Os vestidos do Ponto Net, né? Isso. Então, assim, são casos parecidíssimos, mas com idade diferente. Ela já se viu bem antes. Aí, voltando, então, aí você conversou com o Andréia, explicou para ele que ele ia passar por essa avaliação multidisciplinar, né? Com vários médicos, profissionais, né? Da área da saúde, e aí ele aceitou. Um pouco de resistência, mas aceitou. Eu expliquei para ele a necessidade da gente... expliquei tudo. Eu gosto de falar tudo para ele, para ele entender, né? Aí eu peguei o site que falava sobre ela. Eu falei assim, olha aqui para você ver. Vê se não parece com você. Porque ele tem um entendimento, né? Ele consegue entender. Olha para você ver. Aí ele olhar, eu falei assim, mãe, eu sou assim? É, você é assim. Olha para você ver, olha. Ah, interessante. Aí, é. Então, ele começou... Você foi mostrando para ele, né? Foi mostrando. Exatamente. É, ele foi aceitando, reconhecendo que ele tem aqueles traços, aquelas condições, né? Interessante. Claro que não são todos, né? Ele aceitou. Claro. Cada um tem o seu... Então, assim, ele teve uma namorada durante um tempo. Ah, que bom. Um tempo, é. Mas era assim, olha para você que interessante. Ele saía daqui, não trabalhava, ia para a casa da namorada, passava o fim de semana, eu buscava, ele me ligava para me buscar, ele buscava. Às vezes eu falava, não, você vai pegar o metrô e vir que eu te pego aqui. Para tentar dar autonomia para ele. Eu fazia de tudo para ele, né? E aos pouquinhos ele foi, ele conseguiu namorar com a menina, mas acabou, quem não trabalha, né? Não dá certo, né? Então, assim, é, não teve jeito, mas foi uma fase dele que ele passou. Mas graças a Deus, né? Teve uma namorada muito importante para o cinema, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, inclusive na sua, na anterior, né? Ah, isso. Sexualidade, né? Perguntaram sobre sexualidade, é. Depende do grau. Só depende do grau do autismo, né? Eles têm desejo também, eles também têm, só que é diferente. Tem a necessidade de namorar, não é? É, só que tem uma coisa, eles têm essa necessidade, mas não é uma coisa, assim, normal dos rapazes de hoje em dia, não é sair, aquela coisa, ele não sai, não tem amigos. Ele não tem esse contato diário. Essa menina que ele conheceu que namorou foi através de um WhatsApp de um time de futebol e aí começaram a encontrar no shopping, conhecer e tal. Ele não começou a namorar, assim, do nada, do mesmo jeito que começou do nada, terminou do nada também. Sabe? Então, assim, uma coisa, e daí fica. Ele não tem aquela coisa, assim, ele sente necessidade, ele se apega muito fácil. na faculdade, ele se apaixonou pela professora, para você ver, um homem, né? Coisa que a gente faz isso quando a gente é adolescente, apaixonar por professora e professor, né? Que coisa lá de adolescente. Então, assim, as etapas dele são bem atrasadas. Ele, por exemplo, se eu falar com você hoje que ele está com 35, mas se eu falar com você que ele tem, assim, uns 21, você pode acreditar. não tem maldade, eles não são aquelas pessoas com maldade, que você pode falar assim, nossa, ele é maldito. Nada. Aliás, muito pelo contrário, eles não veem maldade nem nada. Aí a gente tem que falar, tem que explicar, tem que, sabe? É interessante, mas eu falo para você, Sheilinha, falo para vocês, ouvintes. Quando a gente descobre, parece que é um alívio tão grande, não porque ele tem a condição, mas é porque você vê que você pode ajudá-lo muito mais. Você tem condição agora? Não, agora eu sei. Agora eu posso tratá-lo de maneira diferente. Eu vou entender na hora que ele está com aquela crise e vou poder ajudá-lo. É simples assim. É libertador, né? É libertador. Porque a partir do momento que você tem condição de olhar para o seu filho, não mais com aqueles homens, mas ele é um adulto, né? A crítica do adulto. Aí você passa isso para os familiares. Graças a Deus, a minha família sempre foi muito unida nesse sentido, mas muito preocupada com ele, porque achava ele diferente. Nunca conseguia emprego, aquela coisa toda. Se ficava no emprego, ficava um mês no máximo. E a gente também ficava imaginando, né? Mas como, né? O que está acontecendo? E você não pode chegar dentro da empresa e perguntar, mas por que vocês mandaram ele embora? É a mesma coisa na faculdade. Como é que você chega na faculdade e vai lá saber, né? Por que ele está tendo notas ruins? Não é a criança mais. Ele é um adulto, mas é um adulto, uma criança dentro do corpo de adulto. Essa é a verdade. Porque a autoridade deles não é a mesma. É diferente. E como é que foi para ele quando ele recebeu o diagnóstico? Então, quando eu peguei o resultado, ele é muito ansioso, né? Então, quando eu peguei, eles me deram ali todos os resultados, com todas as assinaturas e tudo, eu falei com ele, meu filho, olha para você ver, você é autista. Ele olhou e falou assim, como assim, mãe? Falei assim, você é autista, você tem essa síndrome, esse transtorno, assim, assim. Expliquei tudo direitinho, ele já tinha também já lido sobre o assunto, né? E foi perceptível na hora que a gente chegou lá, porque quando você vai nessas consultas multidisciplinares, eu tinha que ir, porque eles tinham que me entrevistar para saber, eles procuram saber desde quando você ficou grávida, né? E como você perguntou para mim, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, eles querem saber tudo isso. E ele do meu lado, ele tinha reações que a própria psicóloga, neurologista, observava nele, porque essas reações que ele tem aqui, que faz com que elas percebam mais ainda que ele realmente tinha, né? Esse transtorno. E é muito interessante, muito interessante mesmo, assim, para quem passa por isso, eu tive que levar, eu tive que esperar, é igual uma criança, é a mesma coisa de você estar levando o seu filho de 8, 10 anos para um médico, não tinha muita diferença, tinha que ficar esperando, né? Porque até então, a gente fica até com medo de deixar ficar andando, né? Em qualquer lugar, com medo, ele já se perdeu uma vez na cidade, e a sorte é que ele tem a memória fotográfica, ele gravou os locais por onde ele estava passando e conseguiu chegar na casa da minha mãe, a pé, do centro da cidade de Belo Horizonte até o bairro que a minha mãe mora. Nós ficamos desesperados, desesperados. Teve um fato no supermercado, ele tinha nessa época três aninhos, que minha filha era mais velha que ele, seis anos, e estavam fazendo uma compra no hipermercado, ele pediu para ficar na sessão de criança, beleza, pode ficar, pedir para ela, filha, fica com ele. Nós vamos fazer compra, carrinho de compra, que é a coitada. Quando de repente ela aparece, mãe, André sumiu, mas foi um desespero, porque a gente anunciou no microfone, e ficamos loucos. Voltamos lá para onde o carro estava, porque ele tem a memória muito fotográfica, então ele grava tudo, ele tem a facilidade muito grande. Voltamos para o carro, não achando. Aquilo foi me dando uma angústia, aquilo foi me dando uma angústia, e aí, quando eu voltava na rampa de acesso ao supermercado, ele está bem lá dentro, não sabe de onde, dentro de uma banca de jornal, lendo revista, sentadinho, quietinho lá. Aquilo para mim foi assim, meu filho, não mãe, porque lá estava muito chato, eu vim para cá. Como que você vai imaginar? Depois disso aí, nunca mais, nunca mais, porque a gente, é aquele negócio, nós pais achamos que nossos filhos são autossuficientes, então a gente acha, muitos fazem isso, você pode perguntar, mas você não deveria ter deixado, podem ter críticas, mas só que a gente, às vezes, quer que os filhos amadureçam, e eu jamais ia imaginar que ele tivesse alguma síndrome, alguma coisa, nunca, Ainda mais com 3 anos, com 3 anos, e a menina estava com 9, e ela sempre foi responsável, sabe, aquela menina, e dentro do supermercado, fechado. É, e normalmente essas áreas de criança, fica com o responsável da área de criança, normalmente assim, Exatamente, tem um monitor, que a gente fala, Tem um monitor, tem uma pessoa que cuida das crianças, as crianças não ficam soltas, não perceberam que ele saiu, Ninguém percebeu que ele saiu, Ninguém percebeu, então quer dizer, você já, aí já fica um ponto assim, que a gente fica, hoje não, acredito que não tenha mais esse tipo de problema, mas naquela época aconteceu, talvez para alertar, para, não sei, a gente não tem como avaliar, mas foi interessante, esse é um fato interessante, que eu conto dele, e fala um monte de outras coisas que a gente tem, de fatos assim, que foram, aí teve um fato também, que ele tinha um único amigo, que era o meu sobrinho, esse meu sobrinho, ele faleceu com 20 anos, ele tinha 21 e o sobrinho 20, ele sempre falava, ele é meu melhor amigo, é o meu melhor amigo, e ele faleceu, isso foi, parece que uma gota d'água para ele se fechar mais ainda, sabe, parece que ele, ele se fechou e começou a falar para mim assim, mãe, eu estou vendo o fulano aqui na porta, meu Deus, aí aquilo já, a gente que é espírita, mãe, eu estou vendo o fulano aqui, você está vendo, meu filho, reza por ele, faz uma prece por ele, passava assim, uma semana, mãe, eu estou vendo o fulano aqui, então assim, essa coisa da, dessa percepção dele, tudo, de certa maneira eu fiquei preocupada por causa que ele não tinha o estudo necessário para entender o que estava acontecendo, né, mas, como eu te falei, a gente começou a fazer um trabalho na fraternidade, à distância, e foi muito útil o trabalho, à distância, sabe, esse trabalho à distância, o evangelho no lar foi simplesmente maravilhoso, porque o evangelho no lar abriu portas, ele abriu caminhos, eu coloquei ele para sentar comigo, mesmo que fosse cinco minutinhos, então eu consegui que ele participasse, né, hoje a gente faz assim, porque ele está morando em uma cidadezinha, no interior, é, está para trabalhar, né, então assim, eu consigo conversar com ele sobre o assunto, e ele então está trabalhando, ele saiu, está morando sozinho? Não, assim, entre aspas, né, tem pessoas que estão com ele lá, estão dando assim, assessoria e tudo mais, que sozinha, sozinha, a gente tem um pouco de preocupação de deixar ele totalmente. Para não estar mais com você, né, porque ele era tão grudado, é bom isso também para uma liberdade para ele já, é um teste, é um teste, né, Sheila, porque, exatamente, porque às vezes a gente também atrapalha, a gente não deixa, não deixa a pessoa também desenvolver, então isso está sendo importante para ele, né, para mim também, e as pessoas no trabalho, e as pessoas no trabalho sabem da condição dele? Sabem, ele não estava usando aquela, aquela correntinha, né, com o crachazinho, aí por ter acontecido algumas coisas, como sempre, igual eu falei para você, as pessoas às vezes não entendem, as pessoas cobram, querem que ele seja igual a elas, né, e ele não é, ele faz as coisas muito bem feito, mas uma coisa de cada vez, mesmo a empresa contratando ele como, né, como, é, PCD, né, mesmo contratando ele como PCD, eles não capacitam as pessoas que vão atendê-lo, por exemplo, na escola você teria que ter uma pessoa para ficar ali, né, por lei, teria que ter uma pessoa para acompanhá-lo na escola, isso, por lei, as pessoas não sabem, procure os direitos, porque por lei seu filho pode ter um acompanhamento na sala de aula e inclusive na prova, né, Luísa? Na prova, inclusive na prova. Porque a pessoa pega para ele ler o enunciado, que às vezes não entende direito o enunciado. Exatamente, é aí que você pegou o corte, ele não é bom em português, ele é bom em matemática, então, assim, ele não consegue interpretar direito, ele não tem aquela facilidade da interpretação. Interpretação, é. Não tem, então, isso também, você entendeu, pode prejudicá-lo, né, isso também faz parte, né, tudo isso, é igual eu te falei, são coisas que, por lei, deveria, mas não é. Aí eu peguei e falei com ele assim, chamei, eu sempre gosto de conversar com ele, igual agora, estou aqui fazendo essa live, né, e estou falando, eu falei para ele, eu vou fazer, tá bom? Falei para ele, olha, a minha amiga me convidou para falar sobre o autismo em adulto, pode ser? Quer dizer, eu pedi uma, entre aspas, permissão. Que bacana mesmo. É, sabe por quê? Porque amanhã, ele não dizia, confiança, né? Uma relação de confiança entre mãe e filho. Exatamente, por ele ser adulto, E por ele ser adulto. Por ele ser adulto, eu tenho que tratar... E mostra também o respeito seu por ele, porque não é que a pessoa tem um transtorno, tem uma condição que ela seja incapaz de decidir alguma coisa da vida dela, né? Então, você demonstra respeito à opinião dele. Bacana isso. Eu acho que... Quando isso serve de exemplo, sabe? A gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque não é porque ele tem uma síndrome que eu simplesmente posso passar por cima dele. Isso. Eu não posso fazer isso jamais, né? A não ser que ele não tivesse condições... Isso. De... Seminento. É. Mas não é o caso. Não é o caso. Ele é um autista leve. Leve. Então, assim, ele tem fatores que fazem com que ele seja daquele jeito, ele tem um comportamento diferente dos das outras pessoas, mas, e pra mim, ele é normal. Talvez pra ele, nós é que sejamos anormais. Isso. É verdade. Entendeu? E aí, ele concordou? Concordou. Falei com ele, meu filho, inclusive, antes de você entrar, nós entrarmos no ar, eu falei com ele. Falei assim, olha, daqui a pouquinho eu vou fazer a live. Tá bom? Tá bom, mãe. Beleza. Faça como você achar melhor. Ah, que bom. Então, assim, essa relação de confiança é muito importante, porque ele é um adulto, né? Querendo ou não, ele tem 35 anos hoje. E só tem três anos que eu descobri. Só tem três anos que você descobriu ele. Que loucura, né? Pois é. Eu sou um jovem adulto com 32 anos, só aí recebeu o diagnóstico. Então, a gente imagina quantas pessoas não estão numa situação similar. E eu diria mais assim, não ter medo de buscar ajuda, não ter medo de buscar um diagnóstico, como é importante o diagnóstico. Porque melhora a qualidade de vida. Nesse sentido, não é para criticar. Não. É para trazer o apoio necessário, o apoio alimento necessário para que a pessoa tenha qualidade de vida, né? Ah, não. Com certeza. E, olha, através desse tratamento, dessa conclusão multidisciplinar que eu obtive, até a fonoaudiólica detectou que ele tem o DPAC, que é a alteração do processamento auditivo central, que compromete a aprendizagem dele e a manutenção da atenção. Olha para você ver como é que eu ia saber, né? Que ele, através foi a fonoaudióloga que fez aqueles testes que eles fazem, né? E o oftalmologista diagnosticou que ele tem a síndrome de Irlen. Olha! Você sabe o que é a síndrome de Irlen? Nunca ouvi falar. Pois é. Está vendo? Às vezes a gente nem nunca imaginou. Essa síndrome é uma alteração visoperceptual, entendeu? Ela é causada por um desequilíbrio da capacidade da adaptação à luz que produz alterações dentro do córtex visual da pessoa. Aí dá déficit de quê? De leitura. Olha! E aí não consegue concentrar, né? Acaba distraindo. Não consegue concentrar, não consegue focar mesmo. Duas coisas, você viu o que eu te falei? Nossa! síndrome de Irlen e o DPAC, que é essa alteração do processamento auditivo central. Quer dizer, a fono, junto com a oftalmo, descobriu-se duas coisas que nunca foram faladas, porque o psicólogo é importantíssimo. Mas o psicólogo não vai detectar isso. É somente um exame, um exame mais aprofundado. Então você vê que é muita coisa. nossa senhora, parece até... Não, é muito simples. A gente tem apenas que procurar, não ter medo de procurar, não ter vergonha, falar assim, ah, meu filho é normal. Não, se alguém falou pra você, observa. Observa. Pode ser que ela esteja errada, mas observa. Você é mãe, você é pai, você tem condição de avaliar isso também. Principalmente quando você tem outros filhos, né? Você tem condição. Quando você tem outros filhos, fica mais fácil de observar que tem algo que é um padrão de comportamento, de relacionamento um pouco diferente. Agora, quando a mãe é mãe de filho único, aí eu acho que é mais complicado. Então, talvez pedir a ajuda das mães dos coleguinhas, ouvir mais os comentários das mães dos coleguinhas, dos parentes, de uma tia, uma irmã que de repente tem outros filhos, né? Eu acho que sempre estar aberto para ouvir, né? Com certeza. e tem muita gente que ainda não aceita, né, Sheila? É, muita gente não aceita. Infelizmente, muitos pais ainda já são alertados desde criança, dentro mesmo da escolinha, né? É, porque fica com medo do cheiro, né? É, não, acho que esse medo faz com que elas queiram, não queiram ver. Essa é a verdade. Não queiram ver. Mas é importante você evitar o sofrimento da criança. E o seu sofrimento. Isso. Porque uma coisa está ligada à outra. É. Então, assim, eu sempre procurei. Eu nunca fugi, eu sempre achei que tinha alguma coisa, não sabia o quê, né? E eu sempre procurei. Mas a minha época, né, para a época de... Ele tem 35 anos, né, gente? Então, vamos pensar aí. Isso. 35 anos, a ciência avançou muito e ainda está avançando. E a própria internet, hoje em dia, você tem informação de tudo quanto é lugar. Uma pessoa com 35 anos, a gente foi a época da adolescência, da infância, não tinha o que tem hoje, né? Em termos de informação. É, não tinha. E tem o tratamento medicamentoso ainda, né? Tem alguns remédios que eles tomam, né? Que tem um para dormir, que às vezes eles não dormem bem, tem insônia, né? E tem o de dia, que é para ele se despertar, né? Então, assim, tem os remédios, tem aquela famosa ritalina que é para o estudo, mas eu ainda prefiro, sabe? É o amor, a palavra amiga, a conversa, sabe? É botar a cabecinha no colo e vem cá, eu vou fazer um cafunézinho no cê, você vai dormir bem, sabe? O remédio é importante quando os sintomas são aqueles mais graves, aqueles sintomas mais fortes que realmente tem que tomar o remédio. Isso aí, quem vai te falar é só o psiquiatra que vai poder estar avaliando, né? Nada de tomar remédio que os outros falam, que os outros falam, que é bom, nada disso, mesmo porque tu tem que ser receita, né? São remédios que você tem que ter receita. Mais importante que eu acho, Sheila, é você ter consciência que seu filho, ele é um ser único. Deus te deu ele para você amar, amar incondicionalmente, cuidar dele. Ele está com você porque você tem que cuidar dele. Então, o cuidado que você tem que ter é aquele cuidado de estar sempre olhando. Não é super protegendo, não, é diferente. É sempre verificando cada passinho dele para poder ver se ele está indo no caminho bom, no caminho certo, no caminho do bem. Porque, inclusive, com relação ao caminho do bem, ele era daqueles que não tinha empatia pelo outro. Isso é uma característica também do autista. Ele não tinha empatia. Pessoas que batiam na minha porta para poder pedir alguma coisa, ele ficava nervoso, ficava agitado e falava coisas. Aí eu mostrei para ele, sabe, que não é assim. Você não vai fazer isso. Falava com ele carinhosamente, você não vai fazer isso. Você vai tratar assim, porque é assim que você gostaria de ser tratado, não é? E aí eu tive, assim, a alegria de vê-lo um dia atendendo uma pessoa e perguntando, mãe, eu posso dar isso para fulano que está lá fora? Meu filho, por favor, vê o que você achar que está certo. Então, isso para mim é o exemplo, está vendo? O exemplo. Você é muito bom, sabe? Quando você vai, os passinhos que vai dando, mesmo agora adulto, que você vai vendo que o seu exemplo foi uma coisa assim que mudou a vida da pessoa, sabe? É. E é muito bom, Sheila. Que bacana. Olha, eu agradeço muito a tua participação, você compartilhar da sua vida, da sua intimidade familiar com a gente, com os nossos ouvintes e amigos aqui da Rádio Rio de Janeiro. e, olha, só agradecer mesmo e te desejar toda a felicidade do mundo. Um abração para você, André, para o filho da Heloísa, né? E a gente gostou muito de saber da sua história, viu, André? Obrigada, tá, minha amiga? Eu que te agradeço a oportunidade de estar externando aqui para todo mundo com o coração aberto, né? Essa passagem aqui da minha vida, da vida do André, que eu acho que, espero que inspire muitos pais, muitas mães, né? Para poder estar observando melhor o seu filho, vendo que esse espírito que Deus nos deu para cuidar, né? São extremamente inteligentes, eles são inteligentes, dominam a área científica, cultural, a gente tem vários exemplos de autistas aí, né? Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Ai, Nora, muito obrigada para os amigos ouvintes que não assistiram ou não puderam acompanhar o programa da semana passada, é só entrar ali no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro e olhar o programa da semana passada com a André Alar, minha filha é autista, é só olhar nos vídeos ou na playlist do programa Educar para Crescer. E gostaríamos também de aproveitar para lembrar a vocês que as inscrições ainda estão abertas para o quarto congresso do Espiritismo.net, contemporaneidade, de um assunto super moderno, super atual, o Espiritismo e os problemas atuais. Será do dia 30 de setembro até o dia 1º de outubro. Então, as inscrições estão abertas, amigos. Espiritismo.net. Querida, obrigada pela tua participação, um grande abraço. Amigos ouvintes, agradecemos sempre a companhia de todos vocês. Até a semana que vem, tenham uma boa semana, paz e bem a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.